O ginásio Jacobi Maia voltou a proporcionar competições esportivas. Na noite desta quinta-feira, reabriu após receber pinturas internas na quadra, alambrado e arquibancada. Foi feita uma revitalização da parte interna no que diz respeito a arquibancadas, iluminação que estava muito precária, estava funcionando com 40% da capacidade. Foi dado um novo layout interno para dar uma vida para esse ginásio e com isso nós aplicamos aqui aproximadamente 50 mil reais, que claro, não é ainda o ideal, porque o ideal seria fazer uma reforma externa, dar toda uma repaginada, mas é o necessário para entregar para a comunidade novamente. Prefeito, vice e esportistas foram registrar a ocasião, dando início às partidas disputadas entre as equipes sub-11, sub-13 e sub-15 da Associação Desportista de Futsal de Tubarão. Nós estávamos precisando dessa praça esportiva, porque hoje em Tubarão faltam alguns ginásios para a gente treinar a quadra e agora com a abertura aqui do Paulo Maicon, essa reforma aí do prefeito Manoel Bertoncini, com certeza vai estar dando uma melhora, uma qualidade melhor para o trabalho da Associação Desportiva de Futsal Tubarão. A quadra era tudo feia, não dava de jogar, agora está melhor para jogar. A entrega do ginásio revitalizado faz dele um dos locais de disputa da 29ª edição do Getúba, que começa hoje à noite e segue até o dia 22 desse mês.